Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar mais um vídeo que eu gosto bastante, que seria dos favoritos do mês, que as coisinhas estão aqui dentro desse potinho, quer dizer, tem dois potinhos, né? Desculpa que eu faleci um pouco com vocês. E antes de começar a gravar o vídeo, eu queria mostrar esse esmalte pra vocês, ó, que eu pintei as unhas hoje, né? E esse daqui, pra quem assistiu o vídeo que eu tô testando, acho que é removendo o esmalte com água, alguma coisa assim o título, aí eu usei um esmalte assim, que tá escrito Peel Off, não sei se essa que seria a marca, Peel Off, é made in Taiwan, e esse esmalte é bom que ele seca bem rápido, e como vocês podem ver, é que ele parece que é meio um rosa, meio escuro, rosa escuro, mas ele, depois que ele seca, ele fica assim, ó, essa cor aqui, a vermelha, aí eu só passei uma camada, e ela ficou assim, ó, vermelhinha, bem vermelhinha, né? Quer dizer, pelo menos assim, eu olhando assim, parece que tá bem vermelha, né? Agora, pelo vídeo, eu não sei como vai ficar, mas como vocês podem ver, é mais, fica uma cor mais escura do que essa do vidrinho, né? Mas eu gostei bastante, como eu falei pra vocês, ele seca bem rápido, e na hora de remover o esmalte, é só você deixar as suas unhas de molho uns 5 minutinhos, que aí depois ela vai, você vai puxando, ela vai saindo inteira, até é gostoso de tirar o esmalte com a água, né? Que no caso, usando esse esmalte, que é muito gostoso, super adorei. Bom, pessoal, então, vou começar mostrando os meus favoritos do mês de maio, que, meu Deus, como tá passando rápido, né? Chegamos a mais um favoritos do mês. E, bom, pessoal, então, eu vou começar mostrando esse produtinho aqui, que é Perfect Gel, que ele é um gel de limpeza, e ele remove a maquiagem também, e ele tem um cheirinho muito gostoso, pena que não dá pra sentir cheiro pelo vídeo. Nossa, eu não sei descrever cheiro, mas, nossa, ele tem um cheiro muito gostoso, muito gostoso mesmo, e após, quando você enxágua com água, essa pele fica bem assim, você sentir hidratada essa pele, não fica seca, fica meio hidratada. Eu gostei bastante desse produtinho aqui, Perfect Gel. E agora eu tô usando, esse mês eu também tô usando o Perfect Wipe, né? Que, no caso, seria o sabonete, né? Você faz a espuma. E esse mês passado, agora, eu usei esse Perfect Gel, que eu gostei bastante. O próximo é esse produto aqui da Victoria's Secret, Share Love. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Esse daqui, Share Love. E essa loção, pro corpo, no caso, hidratante corporal, já acabou, pessoal, já acabou. Mas ele tem um cheirinho muito gostoso. Sobrou o cheirinho aqui na embalagem ainda. Nossa, é um cheirinho muito gostoso, e ele hidrata super bem a pele, e ele não deixa, assim, pegajoso, sabe? Ele não deixa pegajoso e hidrata super bem. Esse produtinho aqui, mas já acabou. Mas super amém, super adorei, super indico esse produtinho aqui, da Victoria's Secret, que eu comprei com uma filipina que trabalha na mesma fábrica que eu. Próximo, pessoal, é esse sabonete aqui em pump, que é da Biore, Mashimaru Hoipo, Rit Moistia, da embalagem amarela, que é pra pele seca. E eu gostei bastante também, porque já é prático por ser pump, né? Já gostei porque ele é pump, é prático, ainda mais na correria da manhã, né? No dia a dia. E ele tem uma espuma bem gostosa, assim, uma espuma leve, mas é bem gostosa, sabe? Aí você sente que tá limpando a sua pele, e depois que você enxergar com água, sua pele fica levemente hidratada, sabe? Bem gostoso mesmo. Esse produtinho aqui, super adorei. Próximo, pessoal, que eu já mostrei já algumas vezes nos vídeos, né? Que é esse produto aqui, Purinatural, que ele seria uma loção e emulsão, que ele hidrata super bem a pele, pessoal, super indico. Que no caso eu tenho a pele seca, né? Então é perfeito e ele hidrata super bem mesmo. Além da embalagem linda, né? Que eu super adorei. O próximo é esse produto aqui da ZX, ele é um esfoliante, né? E esse produtinho aqui, acho que pode ser usado entre uma a duas vezes... Não, entre duas a três vezes na semana, né? Mas eu tô usando mais ou menos duas vezes por semana. E toda vez que eu passo esse produto aqui na pele... Desculpa, pessoal, que se você estiver escutando algum barulho, é por causa que tá ventando até que forte hoje, né? Mas voltando ao assunto, né? Então esse produtinho aqui, toda vez que eu passo, eu sinto que ele remove, assim, sabe? Uma camada de sujeira. Eu sinto que ele remove a sujeira. E depois que eu enxago a pele, eu sinto a pele bem, assim, hidratada. Esse produtinho aqui, eu sinto a pele bem hidratada. E eu sinto também que ele parece que tirou uma camada de sujeira, sabe? Uma sensação que eu tenho. E ele limpa super bem a pele, né? Eu gostei bastante desse produtinho aqui, da Zia. Super adorei esse produto. Próximo é esse produtinho aqui pequenininho que eu comprei lá no Dyson, né? Que achei no Dyson. Eu comprei também um verdinho, só que o verdinho eu usei pouco ainda, então por isso que eu não trouxe aqui nos favoritos desse mês, né? Mas eu usei bastante esse produtinho aqui, que tá quase pela metade. Seria uma essência? Essência? Essa essência aqui, que ele contém colágeno, né? E ele hidrata super bem a pele, pessoal. Ele é tipo um... Não sei se é gelzinho que eu posso falar, mas ele hidrata super bem. Eu tava usando depois, no caso, desse produtinho, né? Que seria uma loção de aloe. Após esse produtinho aqui, eu tava usando esse produtinho aqui, essa essência. E por cima da essência, eu não sei se a ordem tá certa, eu tava passando esse produto aqui. Mas eu gostei bastante dessa essência, né? Desse daqui. Porque ele é um gelzinho e ele hidrata... Nossa, ele hidrata bastante a pele mesmo, sabe? Eu gostei bastante desse produtinho aqui. E pra mim tá super aprovado. E agora eu tô testando aquele verdinho, que eu comprei dois, né? E lá no Dias tem vários, assim, né? Tinha de várias cores. Se eu não me engano, tinha mais dois ou três cores. E eu gostei bastante desse vermelhinho aqui, que é de colágeno. E tô testando outro agora. E antes eu tava usando esse produtinho aqui, né? Que eu já mostrei, né? Que é da... Eu não sei qual que é a marca. Se essa aqui é a marca... Sei que é de aloe. E é essa aloção aqui. Eu gostei bastante. Pessoal que tem gelé real, tem colágeno. E ele é bastante, né? Tem 500ml. Esse produtinho aqui, eu sinto que, ao mesmo tempo que ele dá uma hidratada, ela tem uma rápida absorção. E a pele fica... Sequinha, assim. Não sei se é assim que eu posso dizer, mas ela tem uma rápida absorção, sabe? E ele tem um cheirinho que ele lembra... É rosas? Ele lembra cheiro de flor. Não sei se ele é bem rosa, mas ele lembra cheiro de flor. Esse produtinho aqui, que eu super adorei. E rende bastante, bastante, bastante mesmo. O próximo, pessoal, é esse produtinho aqui que eu comprei no Donk. Que é da Pore Smiley Honey King Cleansing Oil. Esse produtinho aqui que tem uma lá de linda. Ele tem um cheirinho de mel. Ai, muito gostoso. E ele remove bem essas máscaras de cílios também. Nossa, ele remove super bem a maquiagem. Super adorei. E super indico. E tem cheirinho de mel. E pra quem gosta de mel, né? Cheirinho de mel. Muito bom. Próximo é esse creme de mão que já acabou também. Que é Precious Garden. É da Cossé Honey Peach. Ele tem um cheirinho muito gostoso também. Nossa, ele é bem perfumado. Ai, muito gostoso, pessoal. E ele também tem mel, né? Runei. Mel, pêssego. Mel e pêssego. Aqui tem desenho da abelinha. Não sei se vai dar pra ver. E do pêssego. E ele hidrata super bem. Tem um cheirinho muito gostoso. Só que a única coisa assim que eu fiquei um pouco assim é que ele é um pouquinho pegajoso, né? Deixou um pouco pegajoso. Mas eu gostei bastante desse creme de mão mesmo assim. Além da embalagem linda, né? Que se eu não me engano esse produtinho eu comprei em uma loja de conveniência chamada Mini Stop. Esse produtinho aqui. Só que ele acabou. Mas super adorei esse produtinho. O próximo eu pensei será que eu mostro ou não mostro? Mas que é esse daqui. Opa, é o Doraemon. No caso, eu comprei esse que eu comprei pela embalagem. Quer dizer, a maioria das coisas eu comprei pela embalagem mesmo, né? Que seria esse produtinho aqui. Que no caso ele seria um lenço, pessoal. É lenço. Só que esse produtinho aqui também já acabou. Mas aí aqui dentro é só trocar, né? comprar o refil. Aí você abre aqui embaixo, né? Aí você coloca o refil. Que esse daqui do Doraemon que seria um lenço umedecido, né? Ele é bem molhadinho. O lenço é bem molhadinho. Ele limpa bem as mãos. E às vezes eu pegava também esse lenço pra limpar a mesa, assim, sabe? Mas ele é bem molhadinho. Ele limpa super bem. E eu super recomendo também. E eu tenho da Hello Kitty também que eu já mostrei em algum vídeo. Não sei se foi um favorito desse ano ainda que eu mostrei. Ela é uma cabeça, assim, da Hello Kitty, né? Igual esse daqui. Esse aqui no caso é o Doraemon. Aí eu tenho um que é da Hello Kitty, né? Que a cabecinha dela é da Hello Kitty. E ambos também, né? O da Hello Kitty também é bem molhadinho. Ele limpa super bem. E o próximo, pessoal, já tá quase no final. Que é esse lenço aqui do Daiso. Ele contém colágeno. E ele tem um cheirinho muito gostoso, pessoal. Nossa! Ele tem um cheiro muito gostoso. E ele é um lenço grande. Ele remove bem a maquiagem. E ele é bem molhadinho também, né? E eu super adorei esse produtinho aqui. Nossa! Gostei mesmo, pessoal. Eu super adorei. E ele vem quanto? 50 lenços. Vem bastante lenço, né? É um lencinho ótimo, ótimo, ótimo. Super ótimo. E por último, pessoal. Deixa eu ver. Já é o último mesmo. Que é esse produtinho. Ele vem de 70 lenços. Ele tem óleo, né? Ele tem ácido rialônico, colágeno. Esse daqui, você aperta aqui, ó. Não sei se você quer abrir. Você aperta aqui. E aí, você vai puxando os lenços, né? E ele é um lencinho, pessoal. Que ele é bem macio. E ele é bem... Como posso falar? Fofinho. Ele é bem... A textura é bem gostosa desse lenço. E ele remove tudo, assim. Até lápis à prova d'água. Ele remove tudo, pessoal. Esse produtinho aqui. Super adorei. E eu paguei na faixa dos 5 dólares. E, nossa! Esse lenço, eu usei... Não usei bastante. Não usei o mês inteiro, né? Mas, é um lenço que eu adorei... Nossa! Eu adorei muito, muito. Que ainda... Nossa! Além de ser só apenas 5 dólares. E tem tudo isso, sabe? Ele é bem fofinho. Bem macio. Ele... Ele não tem... Não é perfumado nada, assim, né? Como esse do Dyson aqui. Mas, remove super a minha maquiagem. Como falei pra vocês. Inclusive, a prova d'água. Bom, pessoal. Então, já acabou os favoritos desse mês, né? Tem mais produtinhos que eu usei. Só que... Por exemplo. O protetor solar, eu já tinha mostrado em outros vídeos. Então, como eu tenho muitos produtos. Então, eu resolvi trazer só os que eu não mostrei ainda, né? Mas, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Me contem também aqui nos comentários quais os favoritos de vocês. E quais os produtos que vocês me indicam, assim. Que vocês acham que é legal, assim. Os produtinhos, enfim. Que vocês gostam, né? Me deixem aqui nos comentários também. Não só produtinho, mas seja série. Qualquer tipo de coisa. Mais aplicativo, assim. Que vocês gostam, né? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todas. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por tudo. E desejo um ótimo dia, tarde e noite. abençoado, refleto de saúde, paz, amor, alegrias pra todo mundo. E muito obrigada, pessoal, por cada curtida, compartilhamento. Por cada comentário que eu recebo de vocês diariamente. Pessoal, nossa, vocês fazem meu dia tão feliz. Eu fico tão feliz, assim, de ver cada comentário de vocês. Muito obrigada por tudo, fundo do meu coração. E era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um ótimo dia, tarde e noite pra vocês mais uma vez. Fiquem com Deus. E espero vocês no próximo vídeo. Super beijão. Tchau, tchau.